Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês para que serve cada um dos pinos do CIOC desse televisor. Que é o televisor Toshiba, o chassis SL11, a gente está estudando ele. E nesse vídeo aqui nós vamos ver para que serve a função de cada pino desse circuito integrado. É claro que no vídeo passado eu mostrei para vocês quais são os pinos de alimentação. Tanto na parte do micro quanto na parte do processador geral da TV. E os pinos que estão ligados no cristal também. Só que se eu for explicar pino por pino que faz cada um desse circuito integrado em um vídeo, ele vai ficar muito longo. E a pessoa provavelmente não vai ter saco de acompanhar até o final. Então, na descrição desse vídeo aqui, eu coloquei um link que você pode clicar nele. Vai abaixar uma tabelinha. E nessa tabela você tem a função dos 80 pinos desse CIOC. O nome de cada um em inglês e em português. E o que cada pino faz. Qual é a função de cada pino desse integrado. Beleza pessoal? Só clicar no link da descrição. Então, eu passei por aqui, nesse vídeo aqui, só para isso. Para avisar para vocês que eu não vou explicar no vídeo a função de cada pino. Isso vai estar na descrição, no link aqui embaixo. Esse link aqui você vai baixar uma planilha ou uma tabela com a função destes pinos. Beleza pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um deslike. Seja do caso nos comentários. Inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Espero vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.